Olá você que está assistindo o canal Monarquia Livre, nós estamos recebendo o nosso novo amigo, um microfone para que nós possamos fazer as nossas lives. É um microfone modelo MTG020, um microfone condensado. Ele pode ser utilizado em videoconferências, jogos online, karaokê, aplicativos de mensagens e chat online. Sua ampla resposta de frequência faz performances vocais de som claro, natural e vibrante. É isso que nós queremos. Conta com um tripé proporcionando maior comodidade. Então vamos olhar aqui o microfone. Vamos pegar e primeiro aqui temos o tripézinho, tá vendo aqui o tripézinho? Um tripézinho assim, ele é meio escorregadinho, mas ele é muito bom, até mesmo para colocar aqui na mesa. É um bom tripé, o pessoal reclama, fala que ele é bem escorregadinho, mas eu não acho muito, na minha mesa ficou legal, mas eu não vou usar o tripé. Deixa eu mostrar para vocês aqui o tripé já armado, ó. Aí está o tripézinho, mas eu não vou usar isso, eu vou usar aqui o meu sistema aqui, o meu tripé maior que nós usamos para as nossas lives. Então vamos pegar aqui o microfone, vamos ver como é que ele é. Vamos tirar aqui, aqui está. Aí pessoal, o microfone, olha que bonitinho ele, ele é praticamente quase a minha mão, é uma um pouco maior do microfone, que o microfone. Então está aqui condenser microfone MTG020. Então vamos fazer aqui agora a troca do microfone para você ver a diferença do som que você vai receber aí após eu desconectar aqui o meu microfone, que ele quebrou um galho, ele é de lapela e logicamente vou usar ele para outras finalidades. Só vou desconectar e você não vai mais me escutar. Bom, eu creio que agora vocês estão me escutando, porque eu já tinha conectado ali. Deixa agora eu encaixar ele certinho. Deixa eu encaixar ele mais ou menos, pessoal. Depois a gente encaixa ele perfeitamente. Olha aqui. Pronto, aí está. Aí está o microfone. O que vocês acharam do som? Depois nós vamos ver na gravação como ficou, mas eu creio que ele vai ser um microfone que vai trazer muitas alegrias para o canal. Quero agradecer muito a você por sempre estar doando ao canal Monarquia Livre e possamos ter um momento desse, um momento de muita alegria com mais uma modernidade do canal Monarquia Livre. Um grande abraço e vale a pena você comprar o microfone sem dúvida nenhuma. Com certeza você vai ficar muito satisfeito aqui com o produto. Ele ficou baratinho, custou com frete e tudo, R$ 41,00. Olha mais aqui a caixa, né? É isso aí. Grande abraço. Obrigado.